E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é reagindo a Tik Toks da minha amiga Yasmin Gavão Então já comecei com esse efeito aqui de voz no começo do vídeo E é isso, acompanha o vídeo, solta a vinheta e vamos começar esse vídeo aí Pra quem não sabe, Yasmin Gavão é minha amiga, minha mulher amiga E ela tá explodindo agora no Tik Tok e eu vou reagir a alguns Tik Toks dela aqui junto com vocês Eu juro que eu não vi os Tik Toks antes, já devo ter visto alguns já aparecendo na For You ou nos seguindo mesmo Mas enfim, vamos lá, vou gravar aqui a tela e vamos lá Se eu reconhecer alguma coisa assim, alguma dancinha, vou começar a dançar, então ignorem essa parte Vou começar a gravar a tela aqui pra vocês, então esse é o perfil dela Eu e Yasmin Gavão com dois O no final, tá com 800 mil Então gente, já vamos seguir ela lá pra ela chegar a 900 e logo logo um milhão no Tik Tok E é isso, vamos lá, vamos pra esse último aqui que ela postou Eu vou analisar tudo no vídeo, então roupa, maquiagem, cenário, qualidade, música, dança Tudo e eu vou criticar mesmo porque eu sou dessa, então eu não vou defender só porque menina Vamos lá E Yasmin mostrou um dedinho ali, feio no vídeo, mas enfim Cada um com o que acha que deve, né gente Yasmin é bem assim, ela tá nem aí pra nada Ela é bem revolta todo ano, ela é bem tranquila, mas ela passa muita vibe de revolta, gente Ela não passa aquela vibe das meninas rebeldes de séries, assim, filmes Ela mesmo já disse que ela passa essa vibe Mas ela não é não, ela é bem tranquila O sotaque da Yasmin é perfeito Então ó, os comentários aqui O pessoal tá belajando, é porque ela postou faz 13 minutos Então ó, Yasmin, primeira todo ano, tem mais comentários Ela postou faz 13 minutos nesse Tik Tok Então ela colocou assim na legenda Quantos anos vocês tinham quando se apaixonou pela primeira vez Então no meu caso eu tinha 11, 11 anos Então ó, gostei do look Pretinho básico, cenário de sempre da Yasmin Eu amo esse cenário com a luzinha atrás Eu amo A roupa da Ye, né gente Que eu amo também Maquiagem, gatinha, igual ela sempre é E é isso Acho que esse digital é mais básico Vamos ver os outros Outra coisa que também não falei pra vocês Mas a música eu super amo Apaixonada nessa música Porque não é porque eu não sou apaixonada Eu só sei o reclam do Tik Tok mesmo Mas eu gosto E ela dança super bem também E assim sabe dançar, né gente Vamos pro próximo, pra baixo Já deixa eu curtir aqui Yasmin, que música só é essa menina Não vou mostrar o resto, gente Porque assim, no YouTube, né Tem crianças menores não assistindo Então não Mas enfim Tá Yasmin, biscoiteira Como sempre, ela é biscoiteira Biscoitando todos A maioria dos vídeos dela Até no YouTube, a gente dança Ela biscoita Mas enfim Gostei Da Da biscoitagem É assim que fala Biscoitagem O que que significa biscoita? É quando você, tipo Seduz a câmera Meu Jesus Enfim, como se tivesse Botou um papo com a câmera aí Que é no biscoito Pela sua beleza Nossa, nunca que eu ia saber disso Pois é Então, assim Nesse sentido Eu tô falando de biscoitado Do Tik Tok Assim É quando você quer biscoito Pela sua beleza Então, tipo Você fica Mostrando a sua beleza E exagerando Pra pessoal ver a sua beleza Entendeu? Então é isso Eu pausei aqui A música Eu não vou continuar Mas ela tá com a mesma roupa A parte que ela gravou esses vídeos Tudo no mesmo dia Gostei Gostei do vídeo Gostei A make Tudo que eu já falei no outro vídeo Eu falo aqui nesse Só que no caso Sem a dança No caso com o biscoito É isso Gostei E a gente sabe biscoitar Vamos pra próxima Já pausei nessa parte Que eu não posso mostrar o resto Mas Vamos lá Tem muita coisa para analisar nesse vídeo Dança Ótima Perfeita Cenário Muito bom Eu amo esse cenário da Yasmin Uma coisa bem veganinha ali atrás De plantinhas A roupa também Linda Eu amei esse cropped de dadidas Com essa calça moletom Eu tenho certeza Deve estar um calor Porque assim Rio de Janeiro já não faz frio Aí deve estar um calor Ela com essa calça de moletom Ela só colocou pra gravar Eu tenho certeza Tipo Absoluta E assim Depois você Me manda aí Eu vou Se eu vou pedir pra ela um vídeo Se ela confirmou ou não Aí eu vou colocar aí no vídeo Oi lindos Obrigada Gabi Soube que ela falou Que eu tava usando a calça Só pra gravar vídeo Mas gente Não foi realmente Tava muito calor Eu suei muito Tava pingando Gravando aquele tiktok Pra vocês Mas Eu tive que sair Pra fazer umas coisinhas Então coloquei esse lookzinho Acabei de chegar em casa Inclusive ainda tô com o look Vou tomar meu banho E é isso Quero só saber O que a dona Gabriele Falou sobre o meu tiktok Gente Quero só saber Enfim Gostaram do meu look Aproveitei pra falar Eu amei Todas as vidas dela É isso Beijo amiga Te amo Tô com saudade Beijo Tia Vanessa Beijo Felipinho Beijo Mafé Beijo todo mundo Mas enfim Gostei também do reloginho Reloginho dela né Tipo o típico Da Yasmin A make também A make básica de sempre Que ela sempre faz Pros vídeos Igual eu também faço Sempre o mesmo make Pra todos os vídeos Gostei gente Gostei Então é isso Ela colocou a DC Então DC Isso que importa Outra coisa que eu queria Falar pra vocês Não me julguem Se eu esquecer de colocar a DC Porque eu realmente esqueço Ou IB de alguma coisa Mas gostei Da dança Gostei dos acessórios também Anéis Colares E o piercing também no umbigo Achei que super combinou com ela É isso Esse vídeo É isso que eu tenho pra dizer Gostei também do cenário Bem veganinho Bom gente Agora o próximo vídeo Que eu vi aqui É da dancinha Que ela criou Da música do Don Juan Aquela Ô nove Então Ela criou essa dancinha Aí ela duetou o vídeo Que ela postou da dancinha E colocou assim Na legenda Dueto com Aí o arroba dela Dia dois Tentando deixar Minha dancinha famosa Cortei o cabelo Não ia assim Cortei o cabelo Tá Você Tá gravando A tela? Tô Tô gravando Então ó Esse vídeo Os outros vídeos Ela gravou tudo mesmo dia Então ela tá com a mesma roupa Eu depois já vou comentar Dos dois vídeos que tá aqui Porque são dois vídeos diferentes Mas gostei da blusa de time Com esse shortinho preto Achei que deu super contraste A meia cor da blusa de time Não sei que time é Porque não me pergunta Nomes de time Eu não sei Cenário também Casa básica Que todo mundo grava A dancinha ficou muito boa Apesar Apesar não Eu realmente já fiz a dancinha Já postei ela no meu TikTok Então tá muito boa Agora eu vou despausar Pra vocês verem Gente eu achei incrível Que as minhas ficam boas em qualquer roupa Tudo bate perfeito nela Vamos pro próximo Gostei O próximo vídeo É de uma trend do TikTok Então a trend é assim Imagina o seu eu de 2018 Discutindo com o seu eu de 2021 Então tipo Ela vai colocar o meio Pra um vídeo dela de 2018 E um vídeo dela de 2021 E vamos ver Quem será que ganha essa briga Vamos lá Olha Olha Minha opinião Acho que seu eu de 2021 ganha Porque o seu eu de 2018 Ainda era muito menininha Muito tipo Aquelas meninhas de Menininha mesmo Era pra sua idade Você era muito menininha E agora Seu eu de 2021 Você tá mais tipo Tô nem aí pra ninguém Vou fazer o que eu gosto E é isso Entendeu Tipo Dane-se todo mundo Então acho que seu eu de 2021 Ganha porque Você já tá mais madura E também Você sabe o que você tá fazendo E não tem medo De assumir o que você tá fazendo Entendeu Então acho que seu eu Já pelas fotos Já dá pra perceber isso Então seu eu de 2021 Ganha Próximo Bom gente Agora o próximo Eu escolhi uma aqui Que ela tá com o Drico E não é nenhuma trend Nem áudio É uma trend Mas não é áudio específico De música É onde Ela tá testando O Drico pra ver Pra quem não sabe O Drico é namorado dela Então é isso Ela colocou assim Na legenda Só na legenda Vamos ver O que a gente acha que vai ter Depressão pós-vídeo Que acabei de acordar Mas eu queria testar isso Seguinte Aconteceu um acidente Eu fiquei em coma Por 20 anos E nesses 20 anos Você arranjou uma namorada Ok? Você entendeu até aí? Senti Depois do meu coma De 20 anos Eu acordo Só que você ainda namora O que você faz? Você continua com a sua namorada Ou você volta comigo? Olha Então basicamente Explicando Ela Colocou meio que Uma suposição Ela entrou em coma Por 20 anos E durante esse tempo O Drico terminou com ela Mas tipo Sem ela saber Que ela estava em coma E começou a namorar Com outra menina E aí Ela acorda do coma E aí Perguntou Se ele terminava Com a namorada dele Que ele estava atualmente E voltava com ela Ou se ele seguia A vida dele Como se nada tivesse acontecido Tem uma resposta específica Que toda menina Quer que o namorado responda Mas eu não sei Se ele vai falar Essa resposta Então ó Agora é a vez dele responder Eu volto contigo Porque pô 20 anos em coma Você volta comigo? Ele falou que volta com ela Acho que no caso Termina com a namorada Que ele está E volta com ela Bom Então você está namorando Ah mas eu não sei Essa situação Ela queria Que ele respondesse Que ele não iria Começar a namorar Nesse tempo Era isso que Tipo A Trendy quer dizer Que a pessoa queria Que o namorado Respondesse isso Só que no caso Ele não respondeu Ele falou que ele terminaria Que ele realmente Ia começar a namorar Com a menina E terminaria E aí ela me comprava No final do vídeo Eu gostei Eu vou testar isso Com o Felipe Espero que ele não Esteja vendo esse vídeo Pra me testar com ele Vamos pro próximo Eu escolhiu aqui O específico Que ela Que é aquela Trend do Totalmente exalter Onde vai passando Várias partes da música E ela vai colocando Uma pessoa que ela Acho que tem a ver Com essa parte E ela me colocou Nesse vídeo Eu já vi Já curti Já comentei Mas eu vou mostrar Pra vocês agora Exaltando a beleza Dos meus amigos Ai meu Deus Tchau, 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 tchau Totalmente dozeira De uma vida exagerada E você não tá mais linda Que você tá guardada Um sonho de consumo Hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe Te vai desagerada Todo mundo Vou brincar Que tão bonita que é Aonde chega a chama Que a gente tá jogando Que tão bonita que é A gente tá jogando Que tão bonita que é A gente tá jogando Que tão bonita que é Que tão bonita que é A gente tá jogando Que time pra gente Que tá jogando E você não tá jogando Te vai desagerada E você não tá jogando Como vocês viram Ela colocou Vários amigos dela E eu apareci Esqueci que eu apareci Quando eu apareci Quando ela passa Quando ela passa, chama a atenção e arrasa Ai, gente, isso aí a gente é muito Eu também já fiz isso, não com essa música Mas eu já fiz alguns vídeos assim, parecidos Agora vamos pro último, mas não menos importante Que eu selecionei aqui Vamos lá, esse último, gente Tipo, meio que viralizou no TikTok Que foi muito engraçado Que é aquela trend de você fazer pergunta Não acertou, leva água na cara E ela fez com a Vip, se eu não me engano Deixa eu ver Não, com a Amanda e com o Drico Vamos ver como ficou Qual a marca mais valiosa do mundo? Taca, Drico, toca O que a vaca bebe? Leite E em qual continente fica a Rússia? Ásia Europa e Ásia Europa e Ásia Nossa, vai ter um monte de coisa Vai, aonde são disputadas as lutas de dor? Da torne Sei lá, não Só que é a Nelly Ela nem riu, ela nem riu Qual foi a primeira capital do Brasil? É Salvador Salvador Esquecei Pode ir, Magia Pode ir, Magia Quem vai vir para participar de BBB? Eu não 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 Cada segundo do vídeo É perfeito Cada segundo acontece uma coisa Totalmente aleatória Mas enfim Esse foi o react Do TikTok da Yasmin Então eu vou só dar um cura aqui para vocês Vocês sabem que eu amo, né gente? Amo tudo o que essa garota faz Então é isso Vamos lá seguir ela Para ela já completar 900k E 1 milhão logo logo Vocês querem que eu trago mais vídeos assim no canal Reactinho no TikTok No Instagram No YouTube De outras pessoas Da Yasmin Enfim Coloca nos comentários Ou lá na minha comunidade Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram deixe seu like Inscreva-se no canal aqui embaixo E tchau, tchau Beijo